Adê, esse cenário da mulher negra ainda recebendo os menores salários é fruto do machismo e também do racismo estrutural. Sim, e eu sempre gosto de trazer aqui algo profundamente importante para entender o Brasil, que é raça primeiro, porque é o país que mais escravizou gente na história da humanidade, depois classe e depois gênero. São três disputas que acontecem na sociedade, porque sempre vai ser a pessoa negra, porque o Brasil é sempre sobre raça, tudo é preto, tudo é a questão de como escravizou. Depois a classe, porque ele vai classificar pessoas pardas que vão ter mais alguns tipos de privilégios dependendo do país que a gente viveu. E o gênero, a mulher branca primeiro. Então é importante a gente observar como esses três elementos funcionam na sociedade brasileira e como eles são profundamente atrelados à quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha, à oportunidade que ela tem e de como ela se vive no Brasil. Então o Brasil é esse marcador social e eu peço para as pessoas sempre se colocarem nesse lugar. Quem é que está falando, de qual lugar está falando e por que está falando?